Você não sabe a falta que você me faz. Olha a honra que eu tô tendo hoje de falar com Karim Anandes. Imagina, boa nossa. Karim é o diretor do A Vida Invisível, que é o representante do Brasil no Oscar 2020. A gente tá com uma mãozinha ali, né? A gente tá na torcida franca pra sair logo esses anunciados e a gente poder comemorar. Que momento, né, Karim? Fazer o careca pra casa, né? Isso é tão lindo, tão lindo. Não é a primeira vez que você mergulha nesse universo feminino, não. O céu de Sueli tá aí pra gente lembrar o abismo prateado. Mas dessa vez você tá num... Você partiu de um livro, né, da Mata Batalha. O que tinha nesse livro que você falou, poxa, isso precisa ir pro cinema? Eu acho que tem uma primeira coisa desse livro que é muito importante. A gente tá sempre lembrando que ele é um livro escrito por uma mulher, assim, né? Então eu acho que o que a Marta faz, na verdade, ela faz um afresco, assim, de uma geração de mulheres que eu acho que é muito inspirado nas mulheres da família dela, que são da mesma geração da família, né, da minha família, mas da minha mãe em particular, assim. Então, quando eu li o livro, eu acho que... Sabe quando você vê uma obra que você queria ter feito e não fez? Assim, quando você vê um filme e você fala, ah, queria ter feito aquele filme. E esse livro, quando eu li, tinha muito essa sensação, assim, de alguém que conseguiu fazer um retrato, assim, de uma geração a partir de um ponto de vista muito íntimo, assim, né? Porque os personagens no livro dela, ela adentra a intimidade desses personagens mesmo, assim, e faz um retrato muito emocionante de uma geração que eu ainda não tinha visto na literatura brasileira. Acho que você tem isso, né, em algumas tradições literárias, né? Você tem na literatura espanhola, você tem muitos, na literatura francesa, na própria literatura inglesa, né, com as irmãs Bronte e tal, né, coisas que são clássicos hoje. E na literatura brasileira, eu acho que já existiam alguns exemplos, mas esse exemplo em particular, ele me marcou muito, me marcou muito por essa sincronia, assim, dela estar contando, minha mãe, se ela tivesse ido hoje, ela estaria com 90, ela faria 90 anos no final do ano, então, tem um pouco esse retrato de uma geração que eu sentia falta de ver, e quando eu li, eu falei, puxa, que ponto de partida, forte, assim, pra gente fazer uma adaptação e falar... E conversou com a tua vida? Muito, assim, na verdade, tem coisas de coincidências grandes, assim, né, que acontecem poucas vezes na vida. Eu tenho uma tia de sangue e uma tia que não é de sangue, que era a melhor amiga da minha mãe, que chamava seguida, que chama seguida. Nossa, e isso? E aí, eu não tinha uma coincidência grande, minha mãe tem uma irmã, então, eu sempre fui criado, né, muito próximo da relação com essas duas irmãs, que eram relações de amor e óleo, assim, elas se adoravam e, e ao mesmo tempo tinham diferenças muito grandes e tal, e quando eu li o livro, eu fiquei muito tocado com tudo isso, assim, eu achei que era o momento certo, assim, de eu falar, e é uma geração de mulheres que não iam embora, assim, né, então, era muito importante, na verdade, se fazer um retrato, assim, desse tempo. E aí, o livro, ele se passa muito, o que me encantou mais também do livro, assim, era de falar, o livro, ele começa, acho que em 34, com a história das meninas, quando elas nascem e tal, e ele vai até agora, e eu fiquei muito interessado em falar da década de 50, que é um pouco onde o filme se senta, assim, que é uma década que é exatamente, que é meio, é um ponto de virada ali, na década de 60, você tem, né, a revolução sexual, você tem a pílula, você tem o disquite, né, que é um pouquinho depois, que vai virar de voz, então... É um pré, né, é um pré. É o momento anterior a essas grandes mudanças, assim, que eu acho que era importante olhar pra ela, então, eu fiquei muito emocionado quando eu li o livro, e aí eu também pude trazer pro filme, quando você tem essas coincidências, eu também acho que eu pude trazer pro filme muitas coisas que eram coisas que eu fui criado ouvindo, assim, então tinham frases da minha avó, que eu sempre ouvia, que estão filmes, assim, tem coisas que eu consegui contaminar, eu acho, que o livro tem coisas que eu tinha vindo. É daí que por isso que tem essa vida, né, essa coisa pulsante, né? Tem, tem uma coisa que é engraçada, quando o filme tem pouco tempo de vida, né, ele tem quatro meses, que a gente passou a primeira vez, mas eu acho que ele tem, eu acho que porque tem tanta coisa pessoal também, eu acho que ele tem um pouco um encantamento, assim, que eu acho que chega no público. Sinto que o Iorgos me ama, pra sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Iorgos, um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Minha irmã não fugiu, ela foi viajar. Vai, voltei! Eu cometi um erro, eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Lá na Europa, entrou na escola com o que sempre sonhou, que o Aurelis nunca saiba que ela quis ter. A gente tem essa história contada por duas jovens, desta geração, né? O que que... Eu fico imaginando como foi essa troca sua com elas e o que elas colocaram desta geração naquele universo dos anos 50. É bonito pensar nisso, assim, né? Porque eu também queria muito fazer um filme que fosse um filme que falasse para a geração delas, assim, né? Então, como é que você consegue fazer um filme? Porque eu acho que a primeira pergunta, quando você adentra uma aventura como essa, que é um filme que não se passa no presente, vale a pena contar essa história no passado? E por que que essa história no passado, que ecos que ela tem no presente, assim, né? Como é que ela vai conversar com a geração de hoje? Exatamente. E eu acho que foi muito bonito ter, de um lado, as meninas, e ter a Fernanda Montenegro junto, assim, então você tem ali também um retrato dessas duas gerações. e com as meninas, na verdade, é muito bonito o que você está colocando, assim, porque, além de algumas coincidências, a família da Carol também é uma família portuguesa, de migração portuguesa, então eu não sabia quando a gente escolheu ela para fazer o papel da Eurídice e tal. A Carol é a Carol Duarte. A Carol Duarte que faz o papel da Eurídice no filme. E a Júlia Stoker que faz a Guida, que é a irmã. Exatamente. E eu acho que elas tinham um frescor, assim, que eu acho que a gente só tem quando está jovem, assim, eu acho que era muito importante trazer aquilo para o filme, para o filme não ser um filme nostálgico, assim. Cantíssimo, né? Cantíssimo. Para ele ter algo que seja moderno, que seja dos dias jovens e tal. Uma energia, né? Uma energia jovem, na verdade. Então tinha algumas coisas que elas falavam nas improvisações, assim, que eu tentei manter, por mais de ser um filme de época, assim, que você fica muito com rigor ali, né, de cobrar a linguagem e tal. Mas tinha umas coisas que elas soltavam, assim, tem uma frase que eu ficava pensando, ah, que tem que fazer e tal. Não. Tem uma hora que a Guida está numa cena onde ela é expulsa de casa, ela faz o papel da Júlia com o papel da Guida, e que ela é muito louco, estava chovendo e agora está fazendo sol. Você nunca usava a palavra muito louco na década de 50, mas eu achava que tinha um ruído ali, tinha um negócio que era muito bonito, que era muito de agora, assim, que eu fui tentando manter, né, de maneira muito cuidadosa, pontualmente, no relato. Sim, sim. Eu tenho certeza que ela não embarcou para o Rio? Mas se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado. Inspirado na vida de milhões de mulheres. E aí eu me pergunto, você falou da Fernanda, né, como é que você faz para separar o fã, porque não tem como, né, todos somos, e o diretor, porque você tinha que se colocar como cineasta, e ao mesmo tempo você tinha aquela pessoa na tua frente, fazendo aquele absurdo em cena, e difícil, não, Caio? Olha, foi difícil, viu? Foi difícil, eu me lembro como se fosse hoje, a gente se encontrou, a gente falou do roteiro, ela aceitou fazer o papel, ela foi no set algumas vezes ver como que a Carol fazia o papel dela quando jovem, assim, para ver como é que era o gesto da Carol, o jeito que ela ria e tal. E aí quando a gente chegou no set, eu me lembro que, não sei exatamente que dia da semana que era, que eu, acho que eu acordei três horas antes, e falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu dirigi a Fernanda, porque é muito maior do que ela, assim. E aí quando eu cheguei, eu falei, não, eu vou ser o Carim, que vai dirigir uma atriz, e vou tentar sempre manter isso em mente, assim, que na verdade vai ser uma troca e que eu tenho que estar o tempo inteiro pensando no filme e não necessariamente pensando, né, na Fernanda que estava ali na minha frente. E foi muito bacana porque ela me deixou fazer isso, assim, né. Em nenhum momento eu dizia assim, gente, será que essa atriz vai deixar eu, dessa idade, dirigir ela, assim, quantos, né, eu ficava pensando em quantas pessoas já dirigiram a Fernanda e que... E aí ela foi muito generosa, assim, porque na verdade ela foi muito aberta para o primeiro dia de filmagem, a gente ficou discutindo qual era o figurino, a gente tinha feito algumas provas e na hora do set sempre eu troco, assim, né, sei lá, tem uma cor que você não imaginava que está ali, então... Ajustes, né. E aí a gente foi junto ali e ela foi muito generosa, eu acho que, né, claro que eu acho que no primeiro dia, não sei se ela concorda comigo ou não, houve ali um... a gente tentando se encontrar ali no lugar e me lembro que no segundo dia de filmagem foi super bacana porque... Depois engrinou. É, e aí eu acho que eu perdi o medo ali, né, porque eu acho que tem uma coisa também, eu sempre dirijo os atores no set de maneira muito viva, assim, então, sei lá, tinha coisas que ela fazia e que não dava necessariamente no planejamento e que a gente trouxe para dentro do filme, então, eu acho que é um balé que há entre um diretor e um ator, assim, que ali foi muito gostoso de ter dançado esse balé com ela, assim, foi muito... E ficou um espetáculo, né, um balé que deu muito certo. E tem uma coisa que eu não vi na hora, que era engraçado com a Fernanda, assim, tem um plano dela no final do filme que é um plano clássico, tem um plano contra plano e tal, e eu decidi manter só nela, assim. E aí tem uma coisa que você perguntou que eu acho que veio na montagem, que eu comecei a ver na Fernanda todos os personagens que ela já tinha feito, que estavam, de alguma maneira, ancorados naquela imagem que ela estava na tela, assim. É, mas é antológica, né, é uma coisa... É, é, condensa ali. Ela está ali, de repente, só o rosto dela, você já viu. É a Fernanda, né, viu uma grandiosidade. É, pra gente... Tem duas coisas pra gente fechar. É, a gente está olhando lá pros anos 50, e você comentou, claro, as evoluções que iriam acontecer nos anos seguintes, nos anos seguintes, mas eu fico vendo aquelas mulheres naquela época, eu falo assim, meu Deus, né, como podia. E ao mesmo tempo eu falo, o quanto será que a gente evoluiu? É duro pra mulher ver um filme assim, principalmente. Eu vou te falar um negócio que eu aprendi, esse fim de semana eu tive uma projeção do filme num festival, que não era aqui no Brasil, e eu aprendi uma coisa muito, muito bonita com uma das atrizes do filme, que é a Bárbara Santos, que faz a Filomena. Eu acho que é muito chocante ver o que era a condição feminina naquele momento, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar também que as mulheres conquistaram muitas coisas nesses últimos 50 anos, assim. Então, eu acho que existem algumas permanências, mas existem muitas mudanças. Evoluímos, né? O que eu acho que não mudou tanto foi o comportamento masculino. E é isso que eu acho que é muito chocante no filme, entende? Eu acho que no filme, ele também é um filme sobre uma certa masculinidade, nociva mesmo, ali, né? Quantas vidas foram destruídas, entendeu? Quer dizer, a custo de quê ali? E eu acho que o que eu queria muito que esse filme fizesse... A mulher não se vê pesa. Não, e aí tinha um... E ao mesmo tempo tem pessoas que falam, o filme é um filme sobre solidariedade feminina, ele também é um filme sobre solidariedade masculina, e o quão perigoso que essa sua solidariedade, solidariedade masculina, ela é na vida das mulheres, na vida de todos nós, assim, né? eu acho que tem uma pergunta que eu acho que é importante que a gente se faça também quando eu olho o filme, é e os homens? Não mudou tanto, porque eu acho que as mulheres mudaram muito, entende? As conquistas foram gigantes. As mulheres emanciparam de uma forma muito mais... Os homens não continuaram iguais, assim, porque eu acho que é a de permanência, que é muito assustador da gente ver que não mudou tanto, e eu acho que era isso que muito me preocupou, porque eu queria muito que esse filme se visse, que era pra jogar luz no lugar do que as mulheres estavam naquele momento e o quão duro era, mas ao mesmo tempo pra que os homens se perguntem será que eles mudaram? Será que eles também não têm que mudar muito mais? É um espelho, né? Eu acho. Eu acho muito a vontade de analisar. E pra gente fechar, a gente precisa falar do Oscar, claro. A gente discute muito, ah, esse filme tem cara de Oscar, esse não tem. E a vida tem, né? Então, assim, como é que... O que você acha que ele tem, a gente sabe, mas eu queria ouvir de você que sim, que conversa com algumas, com algumas regras e quesitos, né? Que agradam a academia. eu na verdade, é difícil fazer essa análise assim, a partir do ponto de vista meu como diretor e tal, mas eu fico pensando, você fala da universalidade do filme, de que ele fala de termos universais, eu acho que ele fala de personagens muito universais, assim, né? E quando você vê o Oscar, as próprias categorias, além de melhor filme, melhor diretor, claro que tem os prêmios pra equipe técnica que são super importantes, mas é também o prêmio de interpretação, assim, é sempre, na verdade, quando a gente pensa no Oscar, a gente, às vezes, lembra do melhor filme, mas a gente lembra muito das melhores atrizes e melhores atores, assim, e apesar da gente não estar concorrendo nessas categorias, eu acho que o filme tem é isso, eu acho que ele tem personagens com os quais a gente está muito próximo deles, independente se a gente está na China, se a gente está no Brasil, eu me lembro que quando o filme passou em Cânia, eu encontrei com um distribuidor chinês, ele falou, você sabe se os direitos de adaptação estão livres pra China? eu falei, como assim? Por que você está me perguntando isso? Não, são histórias que são muito comuns que aconteciam na China também nessa época e que a gente pode se relacionar e aí isso me deu uma certa bússola pro filme, assim, que eu fiquei realmente com a convicção de que ele é um filme... Com a noção de que ele chegou, né? De que ele chegou no mundo, assim, né? Eu acho que isso, pra um Oscar de filme de língua estrangeira, ou filme de Oscar, como se chama hoje em dia, internacional... agora inventaram, filme internacional... Internacional, é. Os caras inventam o canal... Mas tudo bem, né? Mas eu acho que ele tem isso, acho que se ele tem algum DNA que é próximo desse prêmio, eu acho que é isso, assim. Que são esses personagens que são personagens muito fortes e que chegam no público e que chegam no público de uma maneira... Pelo que eu tenho sentido, assim, nas exibições que a gente tem feito, é muito contundente. Karim, agradeço demais. Imagina, obrigado pelo tempo. Um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado, obrigado. Espero que a gente possa comemorar muito, muito pra frente. e a Vida Invisível vai estar na Mostra de São Paulo agora. Então, assim, é uma carreira que está e vai... Agora ela vai até o ano que vem e a gente vai começar. Está indo bem a carreira do filme e a gente está lançando o filme daqui a pouco no Brasil também. Então, a gente espera que o público possa abraçar o filme da mesma maneira que os festivais e que os prêmios tenham abraçado até agora. Ó, pessoal, Vida Invisível. Muito obrigada, Karim. Obrigado a você. Obrigado. Querida irmã, descobriu que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim. Convido todos e todas para se emocionarem conosco nos nossos cinemas. e não se esqueça de mim. Obrigado, Karim. Legenda por Sônia Ruberti